Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega. 3672-1978 ou 9672-9886. Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa tarde aqui na Lagoa TV, a gente está tendo a oportunidade de receber o governador do Rotary, Pedro Bruno Regner e também da sua esposa, Dirce Regner. E eu vou primeiro conversar com o presidente do Rotary em TAPS, João Gilberto Garcia, o João Canudo. João, como é que se sente recebendo o governador nessa tarde aqui em TAPS e o quão importante é essa visita? Olha, acho que em proporção à comunidade é muito bom a visita do governador. Nós estamos todos contentes com a visita, então a gente está aí para recepcioná-lo e ver as propostas que o Rotary tem para oferecer. E a gente está aí, município, à disposição do governador. Como é que o senhor se sente conhecendo esses municípios do qual o Rotary tem em sua sede? Bem, eu quero saudar nossos telespectadores. É uma honra e satisfação enorme estar aqui presentes hoje na comunidade de TAPS, particularmente visitando os companheiros do Rotary Clube de TAPS. Nosso distrito é bastante amplo geograficamente, visto que vem lá de Candelária, mais ao centro-norte, e vai até o Chuí. E assim a gente pega toda a Costa Doce, nosso distrito, pega Porto Alegre, pega também a região Carbonífera, pega mais lá o lado de Encruzilhada e Canguçu, fechando então na nossa região mais sul do estado. TAPS, para mim, é uma grata recordação, porque faz tempo que eu não venho cá, é verdade. E hoje estou retornando agora, eu particularmente, no cargo oficial de governador do distrito. E vim cá cumprimentar os companheiros, vim cá fazer a visita oficial, a gente vai conversar, a gente vê os projetos que o clube está levando na comunidade. Enfim, colocar o distrito, o staff administrativo do distrito, a serviço do nosso Rotary Clube de TAPS, para auxiliá-los e levarem avante os projetos dirigidos para a comunidade. O Rotary tem muitas atividades sociais, mas também tem metas, e essas metas são mundiais. Como é que funciona dentro do distrito esse alcance dessas metas? Muito bem. As metas a gente recebe quando faz o treinamento final da gente de governador, que ocorre sempre em janeiro, no final de janeiro, por aí. Normalmente é nos Estados Unidos, e onde ocorreu esse ano também, na cidade de San Diego. E lá, o presidente de Rotary Internacional, que esse ano é o companheiro John Germ, é um companheiro de um Rotary Clube lá dos Estados Unidos, que está à frente na liderança mundial da nossa instituição, ele colocou coisas basilares de Rotary. Tanto é que o lema do ano Rotary diz, Rotary a serviço da humanidade. O que diz isso? Diz tudo o que Rotary faz e, ao mesmo tempo, ele salienta as coisas principais. Nós temos a campanha dentro da nossa Fundação Rotária, que nós chamamos de Polio Plus. É o projeto mundial de eliminação da poliomielite, que é a famigerada paralisia infantil. Essa é uma das metas, como nós estávamos falando. Mas, já que eu toquei no assunto, também preciso colocar para os nossos espectadores e para ti. Ainda temos alguns casos, mas em dois países, que é Afeganistão e Paquistão. Então, é muito longe daqui, se a gente falar assim, mas o perigo é muito grande. Então, o pessoal está envidando esforços para liquidar fatura por lá. Então, essa é a campanha mundial. E as campanhas locais são dirigidas sempre à criança, à saúde, à alfabetização. São, é o fundamento do que se propõe em Rotary. É o que eu posso dizer. Então, as campanhas são particularmente elaboradas pelos clubes, nesse rumo da saúde, da alfabetização, do auxílio e o amparo ao menor carente, e as pessoas carentes também. A sua visita à TAPS segue com uma outra programação dentro do município, e depois o senhor segue por outras cidades do Estado? Sim, nós estamos fazendo uma visita oficial em cada clube. Nós somos 52 clubes no distrito, 4.680, e estamos indo para a reta final. Nesse mês, devemos concluir todas as demais visitas que ainda restam a ser feitas. porque, exatamente como a nossa gestão é de ano a ano, o tempo passa muito rápido, e a gente não consegue... Veja que nós já estamos em novembro, nós começamos no dia 1º de julho, e agora já transcorreram quatro meses. Então, para a gente poder auxiliar os clubes também e fomentar o trabalho social na comunidade. Porque cada comunidade tem sua particularidade. Então, muitas vezes os companheiros estão um pouco mais lentos nesse ponto, ou mais adiantados naquele. E a gente busca sempre harmonizar um equilíbrio, para que, no final da gestão, quem tem a resultado não é o Rotri, é a comunidade. Muito obrigado pela sua visita aqui ao Estúdio da Lagoa TV. Seja sempre bem-vindo, e também aos próximos governadores do distrito, assim como o senhor, quando voltar a TAPS, terá sempre as portas abertas aqui. Mas foi um prazer, uma honra muito grande. Quero deixar o abraço a todos os nossos telespectadores, e dizer que volto correndo assim que eu puder. Gostei demais. O Rotari Clube de TAPS promove no mês que vem também, o tradicional almoço do Rotari. E eu queria saber com o João, a venda de ingressos, os preparativos, como é que estão? Amanhã já foram confeccionados os ingressos, amanhã já vamos começar com a venda dos ingressos e com a parte de publicação nos comércios. Mas já estão bem adiantadas as tratativas do acampamento. Bom, a partir de amanhã, então, começa a venda de ingressos. Os valores, tu tens? É R$ 80,00 o masculino, R$ 40,00 o feminino e R$ 20,00 o infantil. Tá certo. E você pode garantir o seu ingresso, então, procurando um dos Rotarianos de TAPS. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.